Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ó, nós vamos falar hoje sobre autoestima, tá? Pegaram as folhas aí, estão chegando aí. Igor acabou de entrar, está com uma folha, eu preciso dessa folha. Então, vocês vão colocar assim, na folha. Eles são três dinâmicas. Ok, eu tô com a folha, o que eu posso agora? Escreva, ó, Ronaldo, vamos lá, tá? Copo na aula. Copo no que é pra eu estar falando, a internet está ótima, você consegue... Perfeitamente. Não está? Por quê? Tá travando? Um pouquinho. Você está perfeito pra mim. Então, vamos fazer assim. Dá só um pouquinho. Estou falando aqui. Nós vamos pegar a folha, vamos escrever, são três dinâmicas. Escuta o que a Prô tá falando, escuta o que a Prô tá falando. Na folha, você vai escrever, são três dinâmicas. Nós vamos fazer uma dinâmica agora. Número um. Coisas que eu gosto... Peraí, peraí, peraí. Eu vou repetir, Ronaldo, sem problema. Coisa que eu gosto em mim. Tá, eu tô escrevendo... E aí, Renato, você atrasou, hein? Vamos lá, pega uma folha. Eu não vi que você tinha mandado o... Pega uma folha em branco aí, Ronaldo. Coisa que eu gosto em mim. Ronaldo, uma folha em branco. Destaca essa folha, você deverá guardar ela até a próxima aula, tá? Ah, nós vamos fazer uma dinâmica. E aí, você vai escrever na folha. Lição três, dinâmica. Rapidinho. Não, não dá tempo. Vamos pegar uma folha? Uma folha, rapidinho. Já eu não quero escrever. Já eu não quero escrever. Pronto, coisas que eu gosto em mim. Você vai escrever, Renato, número um. Coisas que eu gosto em mim. Foi? Já eu já escrevi a resposta? Sim, já vai escrevendo o que vocês gostam em vocês. Não tem número de coisas, tá? Vocês vão escrever o que vocês realmente gostam em vocês. Pensam aí. Pronto, meninas? Vamos pular e ver isso agora. Não consigo pensar em nada. Tá. E aí, nós vamos para o número dois. Número dois é escrever três defeitos. Vocês vão escrever três defeitos. Número dois, primeiro. Eu coloquei duas linhas. Três linhas, pular. Pular mais cinco. Cinco? Peraí. Isso, só para garantir. E aí, você escreve o número dois. O que... Três defeitos. Presta atenção. No primeiro, eu deixei em aberto. O que eu gosto em mim? Sem numeração. Não precisa colocar uma, duas ou três coisas, tá? Vocês vão colocar quantas vocês acharem. O que vocês gostam em você. Na número dois, já é três coisas somente. Três defeitos. Oi? É aparente. Três defeitos em mim. Inferno. Defeito em você. Física, personalidade. Você vai colocar o que você acha em você. Tá? Pode ser, eu sou uma pessoa brava, nervosa. Eu me acho muito baixinho. Eu me acho muito alta. Né? Então, vocês vão colocar o que vocês quiserem. Em relação ao físico ou à personalidade. Não, eu só vou botar um mesmo. Ah, não, Ronaldo. Pode parar. É, eu não sou eu que estou falando não, prof. Eu, Renato. Desculpa, Renato. Se fosse pra eu colocar o que eu gosto de você, ó, eu vou ficar aqui no que eu estou falando. Desculpa. Vamos lá. Agora são seis e vinte e nove. Seis e trinta e cinco, a gente passa pro resto. Vai. É pra escrever a um e a... A gente dá continuidade. Oi? É pra escrever a um e a dois e depois de cinco minutos vamos fazer a três. Não, a três é na próxima aula. É cinco minutos. A três é na próxima aula. É cinco horas. Então, é cinco minutos. No meu note é seis, Bia. Aí eu olho aqui pra ele. Não, o meu também é dezoito e meia no meu. Só que é uma hora. Tá, é verdade. O meu também. Vai lá. Vai. 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 Murilo, responde pra mim. Você está conseguindo? Vai. 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 E aí E aí E aí Tá conseguindo, Igor? Murilo já falou que sim, Tiago tá conseguindo, Renato, Bia. Murilo já acabou. Vamos esperar mais um pouquinho, então. Eu já terminei, prof. Tá. Vamos lá, então. Vamos esperar Tiago, Ronaldo, Renato e Igor. Tchau. 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 essa folha. Não, Thiago, ainda? Não, calma aí, pessoal, meu Deus. Um minuto, é pouco tempo que vai. Nossa aula é pouca, gente, a nossa aula tem que ser rápida. Pronto, já deu o tempo aí, tá? Senão não vai dar tempo pra gente terminar, ó. Calma, pô, foi. Temos nem 10 minutos de aula. Presta atenção. Com muito pouco tempo. Presta atenção. É só pra exagerar, pra vocês irem rápido. Vocês vão pegar essa folha e vocês irão guardá-la, tá? Porque, gente, sem essa folha não dá pra fazer atividade na semana que vem. Guarda ela aí. Coloca dentro da apostila e deixa ela pra semana que vem. Não quero nem que vocês me leiam. Leiam o que vocês escreveram, tá? Nós vamos falar, lá na página 66, o que é autoestima. Quem quer falar pra mim? O que acha que é autoestima? Eu ainda tô escrevendo três defeitos meus. Estar feliz com você mesmo? Estar feliz com você mesmo. Perfeito, Thiago. Quem mais? Que paz, não? 66. Gostar da sua aparência por fora e por dentro também. Exatamente. Alguém mais quer contribuir aí? Não. Certeza, Renato? Sim. E aí, como que a autoestima pode afetar nossas vidas? Professora, que página? Página 65. Como que vocês acham que ela pode afetar a nossa vida? Pensar muito em uma coisa que, tipo, você pode ganhar, mas daí às vezes ocorre algum problema e você acaba não ganhando. É doença. É doença, isso mesmo. Ó, o Murilo tinha colocado assim lá, ó. Tem gente que não gosta. Tem gente que se acha gorda e que para de comer. E para de todas as coisas. Tem gente que acha que está acima do peso, acha que está muito abaixo do peso, acha que não parece com aquela pessoa que ela queria, né? Ah, eu queria ser igual fulano e não sou. E aí faz com que a gente se sinta um pouco inferior às outras pessoas. O Murilo, ele colocou lá no chat assim, ó. Você confiar em si mesmo. Isso é autoestima pra ele. Confiar em si mesmo. Quando ele fala confiar em si mesmo, significa que pessoas que sabem que é capaz, né? Quando eu sei que eu sou capaz de falar assim, ah, por exemplo, a Bia fala, eu vou conseguir. Aí vem o Ronaldo e fala pra ela, nossa, que autoestima alta que você tem, hein? Parabéns. Né? Quer dizer, ela confia nela, tá? E aí nós vamos falar aí. Quais situações costumam afetar a sua autoestima? O que deixa vocês pra baixo? O que atinge vocês em relação à autoestima? Renato? Ah, todos estão falando, Igor, fala aí. Escreva pra mim o que que te atinge a sua autoestima. Alguém falar alguma coisa? Você ser tratado de um jeito? Pensa aí. Espinha. Espinha? É, e as pessoas falaram da minha aparência também. Abaixa, deixa você chateada, né? O que mais quer falar aí? Oi? Tingamentos, tingamentos. Tingamentos, apelidos, né? Às vezes achamos que é legal. Mas e aí, o que vocês percebem? Ao olhar, as pessoas que estão à volta de vocês, todo mundo. Pai, mãe, pai, mãe, amigos, todos que estão ao seu redor. Família. Como que você percebe que é a autoestima dessas pessoas? Elas têm uma autoestima elevada? Ou algumas sofrem de uma certa baixa autoestima? Como que vocês observam isso? Em geral. Murilo colocou assim, que você não vai conseguir. Afeta ele. Quando acontece alguma coisa, ele acha, ele fica com esses pensamentos de que ele não irá conseguir. Tá? Em relação a como você fica. Como te afeta. E aí? E as pessoas que estão ao seu redor? Vocês acham que tem alguém? Que... Vocês percebem que tem uma baixa autoestima? Que precisa trabalhar. Não precisa falar nome, se tiver. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar. O Igor colocou assim, ó. Ser muito ofendido e maltratado. É uma coisa que atinge ele. Quando ele é maltratado e ele é ofendido. Quando alguém fala alguma coisa que ofende. Então, o que que acontece? Muitas das vezes, a autoestima da gente é muito avalada pelo tal padrão de beleza. Pra vocês, o que é ser bonito? Tirando o padrão de beleza pré-estabelecido pela sociedade. Pra vocês, o que é ser bonito? Ou bonita? Chega o jeito que é. Entre por fora. Não ficar seguindo o padrão. Se é você mesmo, por fora e por dentro. Isso, se é você mesmo. E aceitar, né? Por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Do jeito que você é mesmo. Se você tem alguma coisa no seu corpo que é diferente dos outros. Tem algum problema, assim. Você... Exatamente. Então, é assim. Nós temos que aceitar a nossa... Por quê? Porque a Bia é a Bia. Eu sou eu. O Igor é o Igor. Cada um é do seu jeito. Muitas das vezes, as pessoas, elas tendem a ter autoestima baixa. E isso causa doença, como a Bia disse, né? Dessas muito graves. Tristezas. Por quê? Porque elas querem ser algo que elas não são. Sabe aquela beleza pré-estabelecida pela sociedade? Como que eu tenho que ser pra eu ser bonita e fazer parte da beleza? Como que é? Como que vocês acham que a sociedade define a beleza? A pessoa tem que ser de um jeito? A pessoa tem que se comportar de um jeito? A pessoa tem que ser magra? A pessoa tem que ser alta? A pessoa tem que ser cabelo comprido? Cabelo bonito? Né? Então, tem cabrões de beleza. Porque a sociedade... Que a sociedade... Tem sociedade que tem que ser loira, tem que ser loira, tem que ser certo comportamento. Exatamente. Né? Tem que ter certos comportamentos, tem que ser uma cor, tem que ter o corpo de um jeito. E aí, o que acontece? Quando a gente não trabalha isso em nós, nós temos somente que nos comparar. E aí, abre a janela. Quais janelas? Da insegurança. Lá mais pra frente, na costilha, nós vamos ver essas janelas que são abertas. Porque eu me olho no espelho. Você se olha no espelho. Com as janelas abertas pra coisas boas ou pra janela, pra comparação. Se todas as vezes que eu me olhar no espelho, ou eu olhar uma fotografia minha e querer me comparar, eu vou ser feliz. Isso acontece até com os meninos. Né? Mas forte, tem que ser forte, tem que ser, né? Alto. E aí, você acha que as pessoas ficam bem com isso? Ou elas passam a se sentir ruim? Se sentir mal? Porque eu quero chegar ao padrão que eu não posso, que eu não sou daquele jeito. Murilo, ele tá participando aqui. Eu vou ler o que ele falou, ó. Ficou mal. Isso aí, Bia. O Murilo colocou assim. Conseguir controlar esse sentimento e saber que não importa o que os outros dizem e saber o que importa e o que você acha. Então, ele tá falando pra gente ter que se valorizar. Saber o que eu sou. Mesmo as pessoas falando coisas, mesmo as pessoas comparando, mesmo o padrão de beleza já estabelecido. É bonito? É. Mas eu também sou bonita. Cada um tem a sua beleza. Eu não posso ser diferente. Tem como eu ser diferente? Não tem, né? Nascemos assim, cada um tem o seu jeito. Aí, ó. Lá na página 68, tem uma prévia, tá? Ele tá falando sobre a definição da palavra autoestima. Vou pedir pro Tiago ler pra mim. Autoestima. Vamos começar pela análise da palavra autoestima, que é composta por duas partes. Lê pra mim, Tiago, essas duas partes, por favor. Pai. Página 68. Vamos começar pela análise da palavra autoestima. As duas partes. Ah, tá. Auto, o que se refere a si mesmo, e estima a preço, valor. Então, nós podemos dizer que a autoestima é o valor que nós damos. Se eu sou uma pessoa com a minha autoestima elevada, significa que eu dou muito valor à minha vida. Né? O que eu sou. Quando eu não aceito isso, como a Bia falou, quando eu não aceito, eu tenho a atender a ficar doente, a triste, nunca achar nada perfeito em mim, nada bom. Somente coisas ruins. Tá? Aí, lá na página 69, lê pra mim aí, Bia. A janela 69. 69. Que quarto? Ah, tá. 69. Você já se perguntou, por que nós... Eu tô... Você já se perguntou, por que nós representamos uma situação com uma pessoa e até nós mesmos de maneira diferente? Isso depende das janelas que se abrem quando eu estou diante de uma situação e do papel do eu diante das janelas abertas. Por quais janelas da memória você tem se visto? Pelos padrões de beleza que o mundo nos apresenta ou pela opinião dos outros? Ou já aprendeu que o seu eu é quem deve cuidar do seu autoestima? Imagine você se preparando para um desafio pessoal. Pode ser uma prova, uma experiência e etc. Quais janelas abrem em sua mente nesse momento? Então, nós vamos pensar agora. Eu tenho uma aula para... Uma prova para eu fazer ou um desafio que eu tenho que fazer. Vamos lá. Tirar a carteira de habilitação. Dá 10 em matemática. Tá? Uma vaga de emprego que eu preciso. Porque agora eu estou entrando na adolescência, eu vou querer meu primeiro emprego, jovem aprendiz, não é assim? Ou eu entro na faculdade e quero um estágio. Quais são as janelas que abrem na minha vida? Vai ser a janela da segurança, a janela da autoestima elevada, que são essas da auto-percepção positiva e de confiança. Tá? Janela de auto-confiança, janela da auto-percepção positiva ou as outras janelas de auto-sabotagem. Que é aquela que nem chegou à prova e eu já nem vou fazer porque eu tenho medo. Como o Murilo disse, a gente tem que aprender a confiar em nós. Ah, eu não vou fazer porque a Bia, ela é muito melhor em matemática do que eu. Se eu fizer com a Bia, a Bia passa e eu não. Então, eu nem vou fazer. Auto-sabotagem. Eu mesmo estou me sabotando. Ou seja, eu não vou fazer uma coisa que eu poderia concorrer juntamente com a Bia. Por quê? Porque eu confio mais na Bia do que em mim. Eu acho ela muito mais capaz do que eu. Tá? Então, a gente não pode ter esse pensamento. Então, estima é o apreço, é o valor que eu dou. Quanto maior, maior é o valor que eu me dou. Tá bom? Rapidinho que já vai fechar. A janela baixa auto-estima. Janela da insegurança, janela da comparação, janela da tristeza, janela da complexidade e inferioridade. Quando vocês vão, agora vocês, qual é a janela que abre? Quando vocês têm um desafio para enfrentarem? Renato? Qual é a janela que abre na sua mente, quando você tem alguns desafios? No primeiro momento. Alguém quer falar? Não sei lá. Janela da insegurança. Pode falar. Janela da insegurança. Janela da insegurança. Killer também, né? Que são pensamentos... Não são pensamentos bons. Mas e aí, a gente aceita ou a gente trabalha o eu e acaba fazendo? Não, acho que eu sou assim, eu vou lá fazer. Então, pessoal, a gente tem que trabalhar isso em nossas vidas. Pode falar, Bia. Quer falar, Bia? Não? Então, nós vamos terminar esse conteúdo na próxima aula, tá? Não deixem a folha, tragam a folha, tá? Que vai ser em dupla. Eu vou separar as duas pessoas aí, tá bom? Podem sair, tá? Tchau, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Boa noite, feliz Natal, amanhã não tem aula. Então, eu fico até uma semana já. Tchau, Renato. Fiquem em casa. Tchau, Renato. Tchau, Renato.